... Cadê aí? Vamos ver esse parando! Eu estou vendo uma zoera que essa merda vai dar, oh! Fala Gofoi Sejam bem-vindos ao meu canal E aqui quem fala é o Gote Bom, e aí pessoal? Beleza, como vocês estão? Estou tranquilos? Estou de boas? Usar caixa? Pra que ser essa caixa aqui? Tá, peraí, vou clicar não E vou ler a plaquinha Visto uma caixa Ah, você pode colocar ou tirar um item Ah, mas uma caixa pode ser a mesma coisa Então, tá beleza Tranquilos Atenciosamente amante de cara Beleza, obrigades amante de cara Opa Opa Que é o bicho? Fica malhando Oi, 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 oi Oi Meu Deus Meio Deus Ai Oh, louro Valeu aí, tio Valeu, agora eu vou pra parte de cima aqui Que eu não tinha vindo antes O que é isso? Ué, um cachorro Que? Oh, bicho Que poupe, vai Uh, mil Tá, vou agir, oh, bicho Ó o dogão Vou acariciar o dogão Caralho, ele só não tem que me mexer Beleza, beleza, sim Uhum Vamos acariciar ele de novo Uau, 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 uau Uau, uau Vou continuar sem mexer Eu acho que dá bom Caralho Não doa, dogão, mano Vamos acariciar o dogão Meu Deus, bicho Nossa Cãozinho, cãozinho Querinho, querinho Dogão foi acariciado Vamos continuar acariciando o dogão Eu gostei dele Uau, uau, uau Não tem fim não, rapaz Vou acariciar o dogão Foda-se Vou fazer só mais uma vez Vou tentar fugir Tá, amarelinho ali Eu acho que dá pra eu fugir Então Nossa, eu tô acariciando mesmo Porque tá legal As faras aí Caralho, caralho, caralho Meu Deus O bicho ficou mó louco, ó, bicho Vamos poupar ele Meu O que que eu fiz? Meu Deus Biscoito Ah, achei biscoito Fumando biscoitos Fumando biscoitos caninos Meu Fala, Samus Beleza Tá, ok Ah, calma aí Calma aí Calme, calme, calme Ô Que que tem nessa placa aqui Gelo, 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 gelo Beleza Ei Ah, meu Deus Acho que não disse a dormir O que? Ué Ué, eu não entendi Ah, meu Deus Ai, meu filho da puta Ah, mano Ah, mano Ah, mano Que cara é uma vaca, mano Bicho, meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus É, demais Ele é bacana Vai, vai, vai Estou pronto Tá O que que diz aqui? Caça palavras dos monstrinhos Gelatim É, tá Beleza É, frio Monstro Cigarro Mar Esqueleto Bom É, criança Pode me ajudar A resolver Tá, beleza Como que eu faço isso? Como que eu faço isso? É com o mouse? Eu tenho que com o mouse? Como que eu faço isso? Não entendi Monstro Tá aqui Frio 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 Ah, mano Como que eu vou resolver Essa merda aqui? Não falei Que? Que? Ah, 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 ah 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 Ah, ah, ah Ah, ah caralho mano memória cruzadas não cruzadas cruzada é mais difícil ou não sei vamos cruzadas meu deus voa em meu deus e aí eu e aí e aí eu e aí Beleza! Mano, eu tenho vontade de comer esse espaguete agora Vamos salvar Beleza Meu Deus Não dá nem pra comer o espaguete, pra você ter noção Não dá, não dá Tá grudado e todos dizem espaguete Sai daqui, cachorro Doguinho, ô, um doguinho Caralho, um doguinho, mano